É, vamos lá, vamos já começar, por que, por que Toddynho? Então, eu também não sei... A paixão do Toddynho. Eu também não sei, quando eu era criança, meu pai comprava pra mim normal, aí depois que eu tive o canal, minha mãe ficava falando assim que toda hora eu tomava Toddynho, porque no meu quarto tinha umas 30 caixinhas espalhadas pelo quarto que eu tomava e deixava lá. Aí pegou o apelido que eu sou a doida do Toddynho. Então você é preguiçosa, só você tomava e deixava lá. É, e tomava uns 3 por dia, se deixar uns 3, 4 por dia direto. Então ficava 10 dias pra juntar uns 30 lá. Não, nem isso, eu me deixei 2 dias, lá tá ótimo. Por isso que eu sou a doida do Toddynho. E aí, hoje seus vídeos é com... Com os meus Toddynhos. É os Toddynhos. É os Toddynhos. Seus seguidores você chama de Toddynhos. Sim, são os meus Toddynhos, eu sou a doida. E eles gostam? Gostam, foi eles que deram ideia. Por que a Jojo é Toddynho também, será que a Jojo é Toddynho? Você sabe por que a Jojo é Toddynho? Não sei. Ah, por que você nunca pesquisou, nunca entrou em contato com a Jojo, e aí? Não sei. Toddynho é meu, troca meu. Vamos estar me mandando uma mudada. Mandando ela chamada de Nescau, Jojo Nescau. Opa, é tipo, olha o Toddynho, patrocina. Ah, ela aí não. Você acredita que minha mãe mandou um e-mail pra Pepsico, né? Que fabrica o Toddynho pra fazer isso? E não... Nem responderam, né? Fala, quem é essa doida? Não, mas daqui a pouco responde, porque a doida tá estourada, né? A doida tá estourada, daqui a pouco a Toddynho vai vir atrás e vai falar... Agora é mais cara. Vamos fazer uma caixinha. Agora é mais cara. Ana Toddynho. Ana Toddynho. Agora ela vai esquecer. Então, vamos lá.